Eu estou muito feliz de estar aqui, não só por estar no meio de amigos, mas também por encontrar, reencontrar provavelmente, porque eu era muito jovem nessa época, o Anivaldo, que foi preso com meu pai no DOPS, no período de tortura, e depois no presídio de Tiradentes em São Paulo, também estiveram presos juntos, até que meu pai saiu no sequestro do Embaixador Suíço, e aí cada um seguiu o seu rumo. Na verdade, meu pai era 20 anos mais velho que ele, ainda está muito jovem, meu pai já teria hoje 93 anos. Eu queria inicialmente parabenizar aos senhores, Rosa, Nivaldo e todos os companheiros que trabalham nessa empreitada difícil e um aprendizado constante, que é trazer à luz toda a memória desses anos todos que o nosso povo viveu. Muito difícil trazer tudo isso, até porque os porões ainda funcionam sobre vários aspectos, não só da tortura, mas sobre vários aspectos da omissão, da negativa de informações e tantas coisas outras que foram apagadas, inclusive, nos porões por aí afora. Quero, antes de começar meu depoimento, dizer o seguinte, Perli fez um depoimento aqui interessante, ele fez como um velho bolchevique, ele não só fez um depoimento, como fez quase que um comício, mas esqueceu de uma coisa extremamente importante. Perli não disse que esteve preso há 10 anos preso, não disse isso, mas que ele também foi condenado a 94 anos e 8 meses, ainda tinha que pagar 8 meses. E o Perli, como a grande maioria dos presos políticos, não saíram pela anistia. E é bom que se tenha essa memória. Minha irmã, Jessy Jane, Colombo, meu cunhado, Perli e muitos outros companheiros saíram pela reforma da Lei de Segurança Nacional, que até hoje vige nesse país. A Lei de Anistia não atingiu esses companheiros. Então, Perli, está registrado, 10 anos de cadeia, e saiu, eu conheci Perli, inclusive, chegando ao Brasil do exílio, todo animado, todo empolgado, está voltando do exílio. Vou visitar os companheiros que estavam presos na Freicaneca, presídio da Freicaneca. Chego lá, Perli, Cipriano e Junê e Amorim, me agarram pelo braço, me levam para um cubículo e começam a fazer aquela discussão sobre partido político, vamos fazer PT e Lula e não sei o quê. Bom, acabamos fundando PT, construindo PT, enfim, aí tem uma outra história. Mas eu queria começar meu depoimento, e quero ser o mais errado possível, apesar da história ser cumprida, mas é preciso que a gente seja sucinto, dizer o seguinte, a minha história não é a minha história, a minha história é a nossa história. Eu sou filho de uma família que começou a luta em 1951, 1951, quando meu pai entra para o Partido Comunista Brasileiro, minha mãe, Leta de Sousa Alves, meu pai, Góston Alves da Silva, e começam a militância, vão para o interior de Mato Grosso para fazer o trabalho político sobre o comando do Partido Comunista para defender uma área de terra em conflito que havia, então, e por lá duraram, viveram durante alguns anos, até que foram, as condições não permitiam que permanecessem, foram para São Paulo. E meus pais comunistas militantes, evidentemente que sempre estavam mudando de um lugar para o outro, e por aí nascemos, eu nasci em Santa Catarina, meu irmão nasceu aí no Paraná, o outro, meu irmão nasceu em Minas Gerais, e vai por aí fora, como um bom comunista sempre vivia mudando, montavam a casa, daqui a pouco a repressão apertava, tinha que largar a casa com tudo e ir embora e seguir o seu caminho de militância. Então, todos nós, de certa forma, em casa, nascemos num estado diferente por conta disso. Mas também, por outro lado, isso também nos fez com que nós também aprendêssemos muitas outras coisas positivas, como a própria consciência do que meus pais faziam, o significado daquilo tudo, e também acabamos nos transformando, todos os filhos e militantes. E por isso que eu falo a nossa história, porque ela começa em 1951 com a militância dos meus pais, e chegam ao auge, em 1969, às três horas da manhã, quando a casa caiu sobre a nossa cabeça. Nessa época, eu tinha 16 anos, minha irmã mais velha tinha 20, a mais velha, a Jéssia e Jane. Quando, às três ou quatro horas da manhã, não me lembro, esmurram a nossa porta, num bairro chamado Granada, em São Paulo, quem conhece São Paulo deve conhecer esse bairro, um bairro de periferia de São Paulo, e a nossa porta estava a Fleury, mais uns 10 policiais, com um companheiro chamado, um rapaz, inclusive, que era amigo de infância nosso, que estava todo arrebentado, todo, enfim, foi quem levou os policiais lá, e não posso jamais culpá-lo, porque o estado físico que se encontrava era absolutamente indescritível. E, a partir dali, começa a saga nossa, onde pega o meu pai e começam a torturá-lo dentro de casa, e já a minha irmã, a Jéssia e Jane, juntamente com o Colombo, que é o companheiro dela até hoje, já tinham entrado na clandestinidade, e, a partir dali, levam o meu pai preso, e, 30 dias depois, é que minha mãe consegue vê-lo.